Tem início a guerra de travesseiro 2021 Está iniciada a guerra Não, pula em cima de mim não Aqui, vou Não pode ficar em pé, não falamos Pau! Pau! Tem carinha que carinha não derrubou o vovô Na careta do vovô E quando a gente vai me derrubar Primeiro round de um minuto Um minuto Pau! 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 Pau!